O Parlamento Nacional 70 resolve o problema. Professor Voluntário Sira. O Parlamento Nacional 70 resolve o problema, mas se tem uma alternativa que soluciona o problema referente. O Parlamento Nacional 70 resolve o Ministério da Educação e a função pública para o processo nebel. O Parlamento Nacional 70 resolve o problema referente? O Parlamento Nacional 70 resolve o processo nebel. O Parlamento Nacional 100 resolve o grief. Portavoz, Prof. Voluntario agradece para Parlemento Nasional na BH Karak ou Bukadalan Basirania Problema. Departamento Nasional na BH Karak a função administrativa e a escola. E aí